E não é que o Manual do Mundo nos surpreendeu este fim de ano trazendo mais um excelente livro para ajudar com os estudos? Então, junto com a editora Sestante está chegando mais um volume da coleção Big Fat Notebook, o grande livro de química do Manual do Mundo, e neste vídeo vou te mostrar todos os detalhes desta nova obra. E sim, eu já fiz o review das outras traduções, quem já me segue aqui já viu esses vídeos, mas vai ficar aqui embaixo o link deles dos vídeos para quem ainda não viu. E eu também vou deixar o link de onde eu compro a maioria dos livros aqui da Aplicar, pois geralmente são os melhores preços e também a melhor entrega. É só procurar aqui embaixo na descrição ou no comentário destacado. E eu também vou contar algumas curiosidades sobre a coleção em inglês e o que talvez a gente possa esperar no futuro. E se você quiser ver o sumário do livro para conhecer todo o conteúdo dele, eu vou deixar uma imagem aqui na tela, basta você pausar o vídeo que você vai conseguir ler. Vou mostrar agora então um pouco mais de detalhes as partes físicas do livro e também alguns conteúdos que eu achei bem interessantes para você conhecer. Vem comigo! O grande livro de química tem três exceções, divididos em mais de 580 páginas. A fonte, como vocês podem perceber, ela é fácil de ler e o livro é totalmente colorido e ilustrado. Chama atenção também essas capas que são ricamente coloridas, tem até esse brilho que destaca nas letras. O livro ele é brochura, ele tem aqui o miúlo costurado, o que ajuda bastante na durabilidade das páginas não se soltarem com o tempo e com os estudos. A Cabelemoni, ela não tem orelhas de marcação e embora ele seja um livro gordinho, como o próprio nome em inglês ele sugere, ele não é assim tão difícil de manusear, é confortavelmente fácil de usar ele durante os estudos. Há desenhos, gráficos e tabelas por todo o livro e as cores elas não são aleatórias, elas têm um significado que aqui no começo eles explicam com ele. Para quem não sabe ou não viu os outros revivos, esses livros eles são inspirados em cadernos de aluno, por isso que as páginas são semelhantes a um caderno normal de escola. Cada capítulo ele é estruturado da seguinte forma, primeiro tem o título e uma introdução ao assunto, depois ele tem um pequeno desenvolvimento e muitas vezes alguns exemplos e no final a gente encontra uma lista de exercícios e as respostas elas também estão no livro. É claro que por ser um livro de química não podia faltar a famosa tabela periódica, inclusive o livro ele ensina, usa ela em diversos capítulos. Eu destaco inclusive aqui os últimos capítulos que são eletroquímica e uma introdução à química orgânica, mas não menos importantes são os primeiros capítulos do livro, porque eles vão ensinar a como estudar química, uma introdução de como fazer experimentos, métodos científicos e relatórios. Então além do conteúdo fácil de entender, ele também é um livro que te ensina a estudar. É como se fosse um aluno fazendo mapa mental em resumo de todo o conteúdo que ele está aprendendo. Isso facilita bastante para quem está estudando com esses livros. Eu tenho usado esses livros desde o primeiro volume, que foi o grande livro de si. Agora que minha filha está indo para o ensino médio, imagina a alegria de saber que eu vou poder contar com um material da mesma qualidade para ela estudar química. Porque eu sinto que estudar com esses livros aqui é muito satisfatório e divertido e também incentiva os alunos que estão estudando a terem mais desejo de aprender. E sobre a coleção em inglês que eu comentei que ia falar para vocês, eu encontrei 13 volumes dessa coleção Big Fat Notebook, sendo que 3 deles eram cadernos de exercícios dos temas de matemática, geometria, etc. Alguns dos títulos que ainda não foram traduzidos para português foram de geometria, biologia, ciência da computação, história norte-americana, pré-álgebra e álgebra e inglês. Mas eu faço aqui uma aposta com vocês que o próximo livro a ser traduzido e lançado vai ser o grande livro de biologia do Manual do Mundo. O que você acha? Faz aqui nos comentários a tua aposta e vamos ver quem é que acerta o próximo lançamento. Claro que particularmente eu também não ficaria triste se o próximo livro ele fosse ciência da computação, por exemplo. O que é algo que a nova base nacional comum curricular está pedindo para que seja mostrado nas escolas. Lembrando que biologia é uma daquelas matérias muito importantes que cai no Enem. Mas eu confesso que eu estou um pouco chateado também porque de todos os livros da coleção que eu pesquisei eu não encontrei o livro de física. Então é bem provável que o grande livro de física do Manual do Mundo acabe não aparecendo para nós aqui. E se esse vídeo foi útil para você ou se você gostou dessa dica, saiba que tem muito mais aqui no canal. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo uma outra recomendação de um livro que me ajudou a fazer muitas experiências com as minhas turmas aqui da Aplicar Ciências. E uma playlist também com a review dos principais livros que eu avaliei aqui. Então clica num desses vídeos para continuar aqui comigo e te vejo no próximo vídeo. Afinal, é criando o que se aprende.